Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o .NET Framework. O objetivo dessa aula é a gente entender um pouco da história do .NET para entender como que chegou até onde está hoje, o caminho que a plataforma seguiu, como que ela surgiu lá atrás, com quais objetivos e como que isso tudo foi fundamentado para chegar nesse ecossistema de desenvolvimento de software que nós temos hoje, que chamamos de .NET. Bem, o .NET Framework foi lançado em 2002, foi onde saiu a sua primeira versão. Até então a Microsoft, como linguagem de desenvolvimento de software, ela tinha o Visual Basic, e o Visual Basic é, ainda existe legado em Visual Basic, é uma ferramenta de desenvolvimento para aplicações desktop. Então eram aquelas famosas aplicações com tela de fundo cinza e menu suspenso na parte superior esquerda das janelas. Eram os clássicos aplicativos Windows. E a ideia da Microsoft, então, lá no começo dos anos 2000, era oferecer uma plataforma nova de desenvolvimento que permitisse não só o desenvolvimento de aplicações desktop, mas que também permitisse o desenvolvimento de aplicações web, começassem a entrar no mundo web, já que a internet estava começando a ganhar um corpo diferente a partir dos anos 2000. Bem, o paradigma que foi escolhido para fazer essa plataforma foi o similar ao do Java. Então o Java já estava no mercado há algum tempo, não muito, mas já estava ali se consolidando no mercado, e a Microsoft falou assim, não, precisamos ter uma plataforma para fazer frente ao Java e para oferecer algo similar. Foi aí que surgiu a ideia do .NET Framework. Hoje nós estamos na versão 4.8 do .NET Framework, e essa provavelmente vai ser a última versão dessa linhagem do .NET, e a gente vai ver muito, vou explicar melhor isso para vocês na próxima aula, quando eu for falar de .NET Core. Bem, mas como que surgiu, né? Qual era a arquitetura inicial do .NET? O .NET, a plataforma em si, ela é baseada num cara chamado CLR, que quer dizer Common Language Runtime, que é equivalente a JVM do Java. Então o Java tem um componente dele lá, que é o principal componente, que é Java Virtual Machine, que é a ideia de criar um sandbox, né? Uma caixa de areia onde as nossas aplicações, escritas em Java no caso, vão estar executando dentro desse universo isolado do Java. Falando do CLR, do .NET, olhando para essa imagem aqui, você observa que a gente tem aqui a linguagem, o compilador da linguagem, e aí quando ele compila, ele usa essa infraestrutura chamada Common Language Infrastructure, para fazer a compilação do nosso código C Sharp em um cara chamado Common Intermediated Language. Ou seja, ele compila o nosso código em uma linguagem intermediária, que é então compilada pelo próprio CLR para a linguagem de máquina. Isso garante com que o nosso código vai estar protegido por esse CLR, e a gente só consegue ter acesso aos recursos do sistema operacional que o CLR vai proporcionar. Então, em resumo, em síntese, é isso que é essa que é a estrutura, essa que é a arquitetura do .NET com relação a como que ele se comporta, como que ele interage com o sistema operacional. Não é preciso dizer que nessa época o CLR era apenas compatível com o Windows, com o sistema operacional Windows, só depois de algum tempo que começou as iniciativas para portar o .NET para outras plataformas, como o Linux e o OSX, e a gente vai ver isso quando a gente for falar sobre .NET Core. Mas uma observação, uma curiosidade aqui da época, é que não apenas era possível escrever código em .NET usando a linguagem C Sharp, mas a gente também podia, na época, usar outras duas linguagens. A gente podia usar o VB.NET, que foi uma evolução natural do próprio Visual Basic. Então, a Microsoft meio que reformulou a linguagem Visual Basic para tornar ela um pouco mais orientada a objetos e dar uma opção. Então, se você veio do VB e queria entrar no mundo .NET, mas tinha um pouco de dificuldade com a linguagem, no caso C Sharp, então você tinha a opção de usar o .NET escrevendo o seu código com VB.NET. Ajudou bastante a gente a adotar a plataforma, mas começou a entrar em desuso. Ainda é possível, inclusive, nas versões mais novas, usar a VB.NET, mas é inegável dizer que o C Sharp é a linguagem dominante da plataforma. Uma outra curiosidade é que, na mesma época, também surgiu o J Sharp. O J Sharp era a linguagem Java portada, meio que reescrita, para poder ser compilada pelo .NET. Essa caiu em desuso muito rápido. Aliás, eu não conheço ninguém que chegou a programar em J Sharp para .NET e, provavelmente, logo no início, ela já foi removida aqui da plataforma. Hoje em dia, a gente tem ainda essa estrutura e a plataforma ainda suporta C Sharp e VB.NET, mas também suporta uma outra linguagem, que é o F Sharp, que permite você criar aí... É uma linguagem funcional, então ela tem um aspecto um pouco diferenciado com relação ao C Sharp, que é bem focado na orientação a objetos. E, com isso, vamos dar uma olhada na jornada de releases, de versões que a gente teve do .NET Framework. Então, como eu disse, lá em 2002, em fevereiro, dia 13 de fevereiro, saiu a primeira versão do .NET. Nessa época, pouca gente deu muita atenção para isso. Não se tinha uma expectativa de que era algo que ia ser relevante ou que realmente fosse fazer frente ao Java. Mas aí a plataforma foi evoluindo, ela foi crescendo em adoção. Em 2003, aí saiu uma versão muito importante, que é a versão 1.1. Eu comecei a trabalhar nessa versão aqui do .NET Framework e aqui a gente já conseguia fazer aplicações web usando um paradigma muito parecido com o que se usa para desenvolver, para criar aplicações desktop. que era o famoso clicar e arrastar. Então, você podia, nessa época, através do Asp.NET Web Forms, você enxergava a página web que você estava desenvolvendo e, através de uma toolbox, uma caixa de ferramentas que ficava à esquerda ali no Visual Studio, você escolhia lá, por exemplo, um botão, clicava, arrastava e jogava onde você queria que aquele botão aparecesse na sua página. Isso foi bem o início da plataforma e a gente estava bem no início das aplicações para a web também. O que não preciso dizer que esse foi um paradigma que, aos poucos, foi morrendo e hoje é muito difícil alguém estar desenvolvendo a aplicação web usando esse paradigma. Programadores web, inevitavelmente, a gente tem que aprender a usar HTML, CSS e JavaScript, o que a própria plataforma começou a entender e mudou isso conforme as novas versões. Mas, enfim, era mais para essa curiosidade de que lá atrás a gente podia fazer aplicações web com esse paradigma de clicar e arrastar. Apesar de parecer um absurdo hoje em dia, trouxe muita gente, muito programador que estava acostumado a programar em desktop, para desktop, muitas dessas pessoas aderiram à tecnologia porque se sentiram familiarizadas com esse paradigma, com essa forma de criar aplicações. Então, apesar de não ser o ideal, não ser a forma correta de se fazer, de se desenvolver, criar aplicações web, foi, sim, importante para a plataforma porque consolidou bastante o mercado de desenvolvimento, aumentou a quantidade de desenvolvedores que partiram para adotar o .NET. E foi em 2006 que saiu a versão 2.0, que é uma das versões mais icônicas do .NET, podemos dizer que foi a partir daí que o .NET ganhou visibilidade macro no mercado em termos mundiais e que passou a ser adotada, a plataforma passou a ser adotada por muito mais gente. Então, quando a gente tem aqui a versão 2.0, o compilador dessa versão, o CLR dessa versão, foi muito famoso, ficou por muito tempo no mercado, mesmo quando passou a surgir a versão 3, 3.5 e 4, o 2.0 ainda era muito usado e, se bobear, você vai encontrar ainda por aí alguma aplicação feita e rodando com essa versão do .NET. Não é incomum ter coisa antiga aí rodando em frameworks mais antigos. Ainda em 2006, mais para o final do ano, aí saiu a versão 3.0, que em tese, apesar de ter pulado um número de versão, ela não foi tão relevante assim, ela não trouxe tantas novidades aqui para o .NET 2.0. A 3.5 também veio mais ou menos nesse mesmo sentido, que veio aqui em 2007 e foi na 4.0 que saiu em 2010, que aí a gente teve uma grande mudança de novo do .NET e essa também foi uma das versões que marcou a história aqui na plataforma. E na sequência a gente veio aí só numa evolução muito contínua da plataforma, então a gente vai para 4.5 em 2012, 4.6 em 2015, 4.7 em 2017 e 4.8 em 2019. As versões 4.5 em diante, elas têm alguns releases adicionais na forma de updates, mas que sempre foram surgindo funcionalidades importantes para serem feitas, eram nessas versões que apareciam essas funcionalidades até que se virava uma nova versão. Bem, em 2019 sai a versão 4.8 e como eu disse lá no começo, essa provavelmente é a nossa última versão do que conhecemos como .NET Framework. Mas vamos falar um pouco de web. A ideia do .NET era trazer o mundo de desenvolvimento Microsoft mais próximo do desenvolvimento de aplicações para a internet, para a web. e isso veio na forma de um cara chamado AspNet. A palavra Asp vem de uma antiga linguagem, também lançada pela Microsoft na época do VB, que foi pouquíssimo utilizada, pouquíssimo adotada, mas era possível se fazer aplicações web usando essa linguagem Asp, que se eu não me engano morreu na versão 3.0 e era muito similar, tentava criar alguma similaridade ali com o PHP. e tinha um paradigma de desenvolvimento muito próximo ao do PHP. Mas como eu disse aí, entrou o AspNet que trouxe alguns conceitos da linguagem Asp, mas em termos de arquitetura e plataforma era uma coisa completamente diferente. E como eu disse, trouxe aquele paradigma do desenvolvimento de desktop para web, o que permitiu que muitos desenvolvedores do Visual Basic adotassem o .NET por conta de ter um paradigma muito parecido. O AspNet Runtime, ele basicamente é o CLR, é o comum ânguas de runtime do .NET, mas rodando num servidor web. Se você publica aplicações web em servidores Windows, você precisa usar um cara, um componente do servidor chamado IES, Internet Information Services, que é dentro dele que você gerencia o seu site, suas aplicações, e o AspNet roda dentro desse cara, ele roda em conjunto com esse cara, e é dali que você faz o deploy, é nesse IES que você faz o deploy do seu aplicativo, para rodar num servidor web. Assim como o CLR, o IES nesse caso, ele que vai fazer o intermédio entre a sua aplicação, o AspNet Runtime e o IES, vai fazer o intermédio entre as suas aplicações e o sistema operacional. Então a gente vai estar rodando dentro desse contexto as nossas aplicações. E a gente tem um cara aqui, que é muito importante citar, que isso surgiu desde as primeiras versões, que é o Class Library. O Class Library é um conjunto de bibliotecas do .NET que servem como base para as nossas aplicações. Então se eu quiser fazer acesso de arquivos em disco, por exemplo, então eu vou ter algum recurso lá no Class Library que vai fazer isso para mim. se eu quiser fazer acesso a um banco de dados SQL, então eu vou ter o ADONet, que faz parte do Class Library, e vai permitir eu fazer esse acesso. Ou seja, conforme a plataforma foi evoluindo, esse Class Library foi se enriquecendo, e hoje você tem uma gama enorme de funcionalidades básicas de qualquer aplicação vai ter que ter prontas para a gente junto com a plataforma. E aí, só para a gente fechar, vamos entender um pouco quais as grandes funcionalidades que vieram nas principais versões que a gente teve, no lançamento das versões que a gente teve do .NET. O Common Language Runtime e a ideia de a gente ter um Class Library integrado ao framework já veio desde a versão 2.0, e junto com a 2.0 a gente tem a possibilidade de criar aplicações desktop, assim como era no VB, mas sob o aspecto da orientação de objetos e com linguagem C Sharp, rodando dentro do contexto do .NET. Então isso é feito através de um tipo de projeto chamado Windows Forms, que permite, então, a gente fazer aplicações desktop para o Windows. O ASP.NET, que a gente acabou de falar, para fazer aplicações web, não só aplicações com interface de usuário, com páginas que vão abrir no browser e tal, mas também web services, APIs de comunicação, que no caso, na época, se usava o padrão SOAP. Ainda é possível, ainda se usa muito, principalmente no Brasil, mas a gente tem muitas outras opções para isso hoje em dia. E o ADO.NET, que é a parte do Class Library aqui, que permite a gente fazer acesso a bancos de dados. No caso, nativamente, apenas ao SQL Server, mas que depois foram surgindo provedores diferentes para acessar outros tipos de bancos de dados, como Oracle ou o PostgreSQL. Quando surgiu a versão 3.0, a gente ganhou algumas coisas novas, algumas que são úteis até hoje, outras que foram se perdendo durante o caminho. A primeira, e acho que a mais importante, é o WPF. Então, o WPF quer dizer Windows Presentation Foundation, e trouxe uma outra forma de a gente criar aplicações desktop. Então, ele trouxe ali num paradigma mais vetorial, com uma linguagem de marcação chamada XAML, que é baseada em XML, ele permite com que você desenhe as suas interfaces com uma riqueza muito maior de detalhes do que você conseguia fazer com Windows Forms. inclusive a níveis de animação e design gráfico mais enriquecido, podemos dizer assim. Então, o WPF ainda é uma opção dentro da plataforma, mas ele também abriu um leque para outras tecnologias, uma delas, talvez você já deva ter ouvido falar, é o XAML Informs, que também é baseado nessa mesma linguagem de marcação, que é o XAML. Então, é daqui que surgiu toda a ideia de interfaces baseadas em XAML, vem aqui do WPF. Também surgiu nessa mesma época o WCF, que significa Windows Communication Foundation, e foi um conjunto de bibliotecas que permitiu a gente fazer, desenvolver a parte das comunicações das nossas aplicações, seja comunicação via web, seja comunicação a partir de uma rede, ou seja, ele te dava uma base para a construção de qualquer componente de comunicação entre as suas aplicações. Até então, a gente tinha basicamente os web services aqui no AspNet, e tinha alguma coisa relacionada a remoting no Class Lab, mas com pouquíssimo recurso. A versão 3.0 consolidou e trouxe uma gama muito maior de possibilidades de comunicação com o WCF. Hoje não se usa mais esse termo, você não vai encontrar muita coisa relacionada a WCF nas últimas versões do .NET, mas ele se diluiu e todas as funcionalidades que vieram aqui meio que estão já embutidas e já são intrínsecas à própria plataforma. Aí a gente tem dois casos de funcionalidades, de ferramentas que a Microsoft lançou aqui no 3.0 que não foram muito para frente. A gente tem o WF, que significa Workflow Foundation, e era a ideia de você desenhar workflows dentro da sua aplicação. Isso entrou em desuso, ninguém teve muito interesse, mas não morreu completamente, se eu não me engano ele faz parte hoje do SharePoint, que é um produto da Microsoft para você fazer gestão de conteúdo voltado para organizações. Você não quer desenvolver uma aplicação para fazer gestão de documentos, por exemplo, dentro da sua empresa, você pode usar esse SharePoint. E se eu não me engano, dentro do SharePoint você tem o recurso de workflows, que é basicamente o legado desse Workflow Foundation. E esse card space era uma tentativa de fazer alguma coisa relacionada à autenticação de usuário que fosse meio que universal para toda a plataforma e obviamente também não teve sucesso. Na versão 3.5 a gente tem dois componentes que surgiram que são extremamente importantes para a plataforma. o primeiro é o link L-I-N-K que significa Language Integrated Query e a ideia do link é estender na linguagem C Sharp e no VBNet a possibilidade de você escrever queries que vão ser executadas como por exemplo num banco de dados. Então você pode você escreve uma query como select where dentro da linguagem C Sharp de forma tipada e aí você pode executar essa query em algum tipo de conjunto de dados que pode estar em memória ou pode estar ou pode ser um banco de dados e para isso a gente usa um ORM que no caso aqui é o Entity Framework que vai interpretar essa linguagem aqui escrita em C Sharp essa query escrita em C Sharp e transformar ela numa query SQL que vai executar no seu banco de dados. O Entity Framework não é o primeiro ORM que surgiu para a .NET o primeiro e acredito eu hoje que o mais completo é o N Hibernate que foi portado do Java o Java tem uma biblioteca chamada Hibernate e aí o pessoal portou isso é um projeto open source está ativo até hoje e é muito utilizado mas hoje em dia o Entity Framework está ali quase que impede igualdade em termos de funcionalidades e ele é também uma opção de ORM para fazer acesso a bancos de dados dessa maneira na plataforma na versão 4.0 a gente começou a Microsoft começou a fazer a trazer funcionalidades relacionadas a paralelismo a um modelo de chamadas assíncronas então você veja que você está aqui em 2010 e é mais ou menos quando os processadores multi-core dos computadores passaram a se popularizar então foi mais ou menos nessa época que começou a surgir começou a ser popular os processadores que tem mais do que um core mais do que um núcleo e aí até então toda a plataforma toda a nossa toda a linguagem ela era própria para desenvolvimento de aplicações que rodam facilmente vão rodar em um único core quando você tem mais do que um core no seu processador você acaba tendo que ter recursos na sua linguagem para permitir você fazer uso de vários processos que vão estar se distribuindo nos núcleos do seu processador e para isso a Microsoft começou a desenvolver aqui a parte de paralelismo os recursos de paralelismo da plataforma e foi na versão 4.5 que isso se concretizou para valer com o que a gente chama de task-based async model e a ideia de que você pode fazer chamadas a métodos de forma assíncrona não que antes não era possível você trabalhar com multitread na plataforma mas era uma tarefa muito difícil e complexa orquestrar essas chamadas em threads separadas com o modelo aqui a sync baseado em tarefas do que surgiu na versão 4.5 isso tornou fácil e hoje é natural você ter você desenvolver a sua aplicação principalmente as partes da aplicação que vão demandar mais tempo para executar é muito comum você usar o recurso de async isso vai ajudar bastante a você otimizar o processamento da sua da sua aplicação o tempo de processamento da sua aplicação já que ele vai usar núcleos vai permitir o uso de núcleos separados e por fim ainda aqui na 4.5 a gente tem aquele a ideia de você criar aplicações desktop para Windows através do UWP que significa Universal Windows Presentation se eu não me engano e a ideia aqui é que você a Microsoft tem uma loja de aplicativos e você criar aplicativos para essa loja nessa época aqui foi uma época em que a Microsoft tinha o Windows Phone e havia uma esperança de que o Windows Phone fosse ganhar um bom mercado e que essa loja tivesse uma relevância parecida com o que nós temos hoje com o Google Play e a Apple Store mas a gente sabe que isso não vingou não foi para frente mas ainda é possível se criar aplicações usando essa API e aí você o mercado que você vai ter disso são aplicações que rodam no próprio Windows 10 mais propriamente nos tablets que rodam Windows 10 é onde você vai encontrar mais mercado para esse tipo de aplicação mas não é tão relevante assim se a gente fosse colocar como os pontos mais relevantes da plataforma aqui no decorrer do tempo a gente vai dizer que é a fundação da plataforma toda a parte do Common Language Runtime e o Class Library o AspNet o ADONet a parte de Windows Forms obviamente e aí a gente vai ter WPF Link Entity Framework toda a parte de assíncrono as chamadas assíncronas que a gente pode fazer é óbvio que não é só isso tem muito mais funcionalidade principalmente a linguagem C Sharp foi ganhando e se enriquecendo muito desde a primeira versão até hoje mas de relevância para a arquitetura para a construção das nossas aplicações acredito que sejam essas as principais funcionalidades bem basicamente era isso que eu queria falar um pouco para vocês mostrar um pouco esse cenário do que é e do que foi o .NET Framework e na próxima aula a gente vai falar do .NET Core e entender como que a plataforma foi evoluindo de uma forma um pouco diferente do esperado um grande abraço e até a próxima o .NET Framework